É o vilão dos looks, te leva pra pôr Madelão Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Preguiçona, toma xericata, na minha piroca, desce ele supino Tá boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Tá boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Preguiçona, toma xericata, na minha piroca, desce ele supino Preguiçona, toma xericata, na minha piroca, desce ele supino Tua boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante Vem que essa xota gostosa e dá logo colante